Fala meus amigos buscadores, tudo jóia? Vocês querem saber como o Edson Viena trabalha? Eu sei que muitos de vocês querem saber como é que o buscador de carros aqui de Fortaleza, do Ceará, faz o trabalho de busca de carros. Galera, eu tenho um aqui para vocês, o exemplo de três carros. Fitch Uno 2014, esse carro. Onix 2014 e a Prado 2004. Já já eu te conto a história da Prado ali, ali é por fora. Hoje, dia 27, não, 29, hoje é 29, quarta-feira de 2021, a última semana do ano, certo? São os três carros aqui para entregar, eu não ia entregar esses carros, eu ia viajar, mas porra, a Bahia, está chovendo muito, sou de lá, sou da região do sul da Bahia e ali está chovendo demais. Então, a viagem que eu ia fazer, o Rio, São Paulo, adiei a viagem. Não vai haver mais, exatamente por isso. E agora, com muita gripe, gente gripada demais aí, não sabe se é gripe, se é coronavírus, não sabe o que é. Eu prefiro por sistema de saúde, não colocar minha família em risco, tanto na estrada também com essa pandemia, eu preferi ficar em casa. O máximo que eu vou fazer uma viagem, uma cidade vizinha, tipo um estado vizinho, mas e como eu ia fazer Rio de Janeiro, São Paulo, não. Foi encerrada essa viagem, não vai haver, só nas próximas férias de julho aí a gente vai fazer uma viagem. Mas, que eu até avisei que eu ia fazer uma viagem, não vai haver mais, por isso. Sou do sul da Bahia, vocês estão assistindo televisão, tem muita chuva, caindo, derrubando tudo lá, alagando muita cidade. A BR-101, que é o caminho que eu ia fazer, muito ruins, até que teve estrada que acabou, né? Então, tipo assim, não tem nem como passar. Então, a viagem não vai haver mais. Então, aproveitei e vou entregar os carros pessoalmente, né? Um cliente aqui do Ceará e dois eu vou deixar na transportadora. Galera, esse carro aqui, um Fit Uno, eu comprei esse carro aqui. Foi, assim, um carro muito difícil de procurar. Garimpei muito esse carro, o que mais tinha no mercado era carro de locadoras, que já estava na mão dos particulares, eu sabia que era locadora, não me interessou. E muito desse carro também é carro de aplicativo. Eu garimpei bastante o mercado, muito mesmo. Esse carro foi o carro que mais me deu trabalho. Do ano, tem uns carros aí que já já fazem um vídeo que mais me deu trabalho. Esse foi um deles, esse aqui foi um deles. Então, eu demorei 35 dias para achar esse carro. Meu cliente, eu acredito que ele ia fazer um vídeo falando sobre a história desse carro aqui, mas eu achei esse carro, gente. Gente, olha bem. Eu estava perto de um carro bom, galera. Encontrei o carro único dono. Um carro de era de uma mulher. Então, eu comprei esse carro aqui, um prazer. Foi muito maravilhoso ter achado esse carro. Estava atrás de um carro de 120 mil quilômetros, não tinha problema, 130, 140, 100. E achei um carro com 65 mil quilômetros, entendeu? Se eu achasse um de 110, eu não comprava. O problema é que eu não achava um bom. A maioria, o 110 já estava 300, 200. Já estava vestido a quilometragem. E aí, achei esse carro. O segundo carro, vou mostrar a vocês aqui o carro. Ó, esse aqui. Esse aqui vai para a Crateus, galera. Esse aqui é para a Crateus. Já já falo quem é o proprietário desse carro, tá? O quem comprou, quem fez encomenda. Esse está indo para a Crateus. Está aí o carro. A ex-dona desse carro, vou ler aqui para vocês. Maria Neuza. Ela comprou esse carro em 2014. Olha bem. Única dona, tá? Comprei o carrinho e vou entregar para o meu cliente Crateus. O segundo carro é esse aqui, ó. Esse aqui foi um Onix LT. Não estava atrás desse carro LT. Não era... O objetivo era esse, era achar um Onix bom. Meu cliente Edson quer um carro bom, tá? Aí eu falei assim, Edson, como é que pode o cara de Goiás? Fez o pedido para você de Goiás e ele podendo comprar lá. Ele falou, claro para mim, Edson. O que eu estou atrás é de uma pessoa que eu possa confiar e amanhã não quebra a cara. E eu queria contratar o seu serviço. Então, ele contratou o meu serviço exatamente sabendo que eu vou fazer um bom trabalho. E aí ele pagou a transportadora, pagou o meu serviço, mas está satisfeito. Isso que ele queria. A segurança de comprar um carro direito, sem nada pendente, né? E aí eu achei esse carro. Detalhe. Aquele ali, galera, ó. 65.000 km rodado. Olha bem. Esse aqui, mesmo ano, tem 109. Muito, mas muito novo. Se o dono desse carro quisesse colocar... Comprei numa loja. Quisesse colocar esse carro com a telemetragem de 50.000, passaria fácil na mão de várias pessoas. Esse carro tem 109.000, mas pensa num carro que o ex-dono cuidava do carro. Esse ônix aqui. LT 14. 14. Está aqui o carro. Também o único dono, certo? Também tem o único dono. Tem um vídeo desse carro aqui aí no canal. Eu já vou colocar aí para vocês verem, tá? Olha bem. Aqui o dono colocou esse detalhe aqui, ó. E tinha aquele detalhe aqui para não machucar a porta. Quer dizer... Era bem cuidadoso mesmo do carro. Então, aqui o ônix LT, ó. A LT. E aí foi a encomenda de um cliente de Goiás. Está aí esse carro colocado na transportadora já. O de lá ele vem pegar amanhã cedo. Amanhã às 8 horas está em Fortaleza. E eu vou entregar aquele carro para ele. E eu vou fazer um vídeo com o dono do carro. E esse aqui eu vou pedir para ele fazer um vídeo também. Quando ele receber esse carro lá em Goiás. Certo? Galera, aí o último aqui é a Prado. Essa aqui eu deixei por último. É... Difícil, difícil. Esse carro aqui eu falei para o dono dela, né? Mas eu não pego esse carro, não. Não pego essa encomenda, não. Porque eu só trabalho com carro semi-nova. E não há interesse de jeito nenhum. Ele não é disso. Aí ele tentou uma vez. Tentou a segunda vez. Aí veio tentar a terceira vez. O nome dele, de dono desse carro aqui. Quem comprou esse carro, né? Deixa eu pegar aqui. É da cidade de Ibicoara, Bahia, né? É... 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 Ele está em Fortaleza. A gente mandou preparar painel. Estava rachado. Ele queria que fizesse. É... Colocar nesse carro. E o painel estava rachado. Então, foi para a empresa. É feito artesanal. Demorou 15 dias dentro dessa empresa. Mas aí ficou pronta. E depois eu fiz o resto que tinha que ser feito no carro. E aí está o carro. Esse carro, gente, só teve três donos. O último dono dela ficou dez anos com esse carro. Então... É, Tiviana, mas você fala no canal. E você fala para nós, todos nós, que você não pega esse carro. 2004. Como é que você falou uma coisa e agora você... Você pegou esse carro aqui. Certo? Olha bem. Está aqui. Uma Prado 2004. Tá? 2004. Por que, Edson Viana, você faz isso? Galera. É o seguinte. O cliente. O seu... Evaldo. Costa, né? Vou ficar desse lado aqui que a ventilação é melhor para mim. Ele falou assim, Edson, eu estou disposto a pagar o que o carro merece. Estou disposto a pagar o que o carro merece. Certo? O que ele merece? Vamos lá. Merece? Vamos lá. O que esse carro merece? Porque o seu Evaldo, ele falou assim para mim. Ele tentou uma, duas, três, né? Ele falou, Edson, eu estou disposto a pagar pelo carro. Se você achar uma aí, pode me falar o valor que eu pago. Falei, cara, você tem que dizer para mim o valor de um carro desse. Ele pesquisou em Fortaleza. Viu lá de... Variava de 70 até 95 mil reais. E ele falou assim, eu estou disposto a pagar o preço máximo desse carro. Não importa se ela é 4, se ela é 6, se ela é 8, se é a última que saiu. Não importa. Eu estou disposto a pagar. Eu estou disposto a pagar pelo uma 4, se ela tiver o preço de uma 9, 2009. E se ela for muito extra, eu pago pelo preço que ela merecer. Agora, eu preciso do seu trabalho, que você seja correto e honesto comigo. Galera, e aí quando eu sei, eu senti assim que o cara que está disposto a comprar um carro bom. Diferente de muitos aí de vocês. Muitos, muitos mesmo, muitos. Quando pede caminhoneta, aquelas caminhonetas ruins, sabe assim? As escórias. Carro que vale 120 para comprar de 100 mil, sabe? Eu nem pego esses pedidos. Porque eu já vou me queimar meu nome para comprar uma caminhoneta. Não vou. Eu comprei uma caminhoneta há pouco tempo para um cara aqui, uma SW4. Comprei a melhor da melhor para o cara. Aí, porque tinha areia na lameira, o cara veio reclamar que tinha areia lá na lameira. Areia, areia de praia, né? Eu falei, mas como é uma coisa tão simples, cara? Tira, né? Então, se tem cliente que diz para você, ele quer comprar um carro zero, usado, ele acha que ele está comprando zero quilômetro na concessionária. E não é. É um carro que tem alguns detalhezinhos. Vai ter sinal. Imagina você, uma pessoa que tem 60 anos e não tem sinais de velhice. Já pensou? Um garoto novo aí, de 20 anos, que ele se envolveu com uma pessoa de 60 e achar que não tem ruga, não tem como. Por que eu estou usando isso aqui? Porque tem gente que quer comprar um carrinho 10 anos de uso e não quer que o carro não tenha um risco no para-choque. Eu mandei um carro agora recente para fora daqui de Fortaleza, carro com 10 anos de uso. O cara vai reclamar que, tipo assim, o banco do carro não estava 100% perfeito. Eu falei, cara, o banco traseiro tem 10 anos, tem aquelas rugazinhas ali no banco, entendeu? Então, não vai querer que um carro 10 anos seja zero. Não tem como. Não tem como. Tem sinais de velhice, normal. Agora, a gente compra o carro mais novo possível. Então, o nosso amigo aqui, o Evaldo, né? Ele chegou para mim e falou assim, Edson, estou disposto a pagar. E eu falei assim, cara, eu vou fazer esse teste. Eu vou procurar um carro para esse cidadão. E aí, eu falei com ele, eu olhei que tinha 7 em Fortaleza, vi os preços desse carro e falei assim, Evaldo, eu vou fazer um teste com você. Eu vou pegar seu pedido e vou atrás desse carro para você. Galera, a surpresa está aí que eu achei esse carro. Esse carro aqui, praia. Eu acho que o dono não andou em praia com esse carro. Eu fiquei impressionado com esse carro. Como esse carro é conservado. Vou fazer um vídeo. Vou colocar esse carro aqui toda, ela, pra você. E mostrar como esse carro aqui foi um machado. Um machado. Esse aqui foi um machado. Eu olhei em 2006, 2008, 2009. Todas não chegaram nem perto desse aqui. Por isso que a importância de você saber comprar um carro. Vim esse carro até com câmbio, com defeito. E o cara dizendo que eu não sabia usar o carro. Pra usar o carro dele, eu tinha que fazer um treinamento. Só pode, né? E aí, comprei o carro. 2004. Gente, tem sinal de velhice. De velha, né? De 2009, tem sinal. Mas assim, é um carro muito, 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 muito conservada. Muito conservada. E aí, nós conseguimos comprar esse carro aqui. E aí, vamos fazer entrega pro meu amigo lá. Da Bahia. Da Bahia. Vou deixar na transportadora. Agora, o Evaldo Costa. Aí, galera, é o seguinte. Aí, aquele carro ali, o último lá. O Fit 1. Lá na ponta. Ele tá indo... Quem comprou aquele carro foi o Woke. O nome dele é Woke Soares. Né? Woke Soares. Ele tá aqui em Fortaleza amanhã. Amanhã cedo, 8 horas, ele recebe esse carro aqui. Olha aí como é lindo o carro. Novo. Tá aí, ó. Único dono. Aqui o Woke Soares. Ele é de Crateus. Certo? Crateus Ceará. E fez o pedido aqui lá. E esse aqui é Erivaldo Tavares. Certo? Esse aqui tá indo pra Goiás. Esse aqui, vamos colocar na transportadora. E vamos entregar esse carro a ele. E aí, o que vocês acharam? Top? O trabalho do buscador. Red Suviana. Galera, é garimpar. Meu trabalho é garimpar. Procurar os melhores carros no mercado. Os melhores. E olhar esses carros. E de todos que eu olhar, eu vou olhar um por um. Fazer perícia. E depois eu puxar o laudo cautelar de todos os carros antes de pagar. Eu puxo o laudo cautelar. Se tá apto a ser comprado ou não. Então, foi comprado. Esse aqui foi comprado. Comprado de uma loja. Paulo Sérgio. Certo? Fugiu o nome aqui da loja. Aqui na João Pessoa. Comprei esse carro de uma loja. Lá eu comprei de um particular. E aqui eu comprei de um particular. Certo? Então aí. Serviço do buscador. Beleza? É um trabalho. Não é fácil. Mas. Eu tenho prazer. Satisfação. De fazer esse trabalho. Com empenho. E comprar um bom carro. Vou fazer um vídeo desse carro pra vocês. Já, já. Tá bom? Falando da Prado. Valeu. Lembrando que meu trabalho em Fortaleza. Eu sou um buscador de carros. Procuro carro pra cliente. E mando pra todo o Brasil. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.